Deputados federais, governistas, têm a expectativa de que a PEC dos benefícios seja votada amanhã na Comissão Especial que analisa a proposta de emenda parlamentar. Esta PEC prevê o reconhecimento do estado de emergência em 2022 e um pacote de 41 bilhões e 25 milhões de reais em auxílios fora do teto de gastos há menos de três meses das eleições. Caso a comissão aprove, o texto vai para o plenário da Câmara. O texto cria um auxílio de mil reais a caminhoneiros e o auxílio ainda sem valor definido a taxistas, além de ampliar o Auxílio Brasil para ao menos 600 reais e o Vale Gás para cerca de 120 reais a cada dois meses, entre outros pontos. Vale lembrar que essas medidas seriam válidas até 31 de dezembro deste ano. Embora a oposição tenha votado a favor da PEC no Senado, os parlamentares na Câmara contra o governo do presidente Jair Bolsonaro afirmam que a medida é eleitoreira em prol da reeleição do presidente. Este é o tema do debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso convidamos os deputados federais Quinta Kim Kataguiri, do União Brasil, por São Paulo, e o deputado Coronel Tadeu, do PL, por São Paulo. Nosso texto constitucional fala em estado de defesa, em estado de sítio, em estado de calamidade pública. O estado de emergência na PEC dos benefícios é constitucional ou uma estratégia eleitoral? Eu começo com o senhor deputado Coronel Tadeu. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Kim. É um prazer estar debatendo com vocês. Não, não é uma medida eleitoreira, não. O Brasil passa por uma fase muito difícil de alta de preços, de elevação da inflação. O mundo inteiro está passando por isso e o governo tem que fazer a sua parte apoiado, alicerçado pelo parlamento, que é que vai dar as ferramentas necessárias para o governo gastar esses 41 bilhões de reais, entregando isso ao povo brasileiro, que é quem está sofrendo nesse momento. E eu sempre costumo dizer, Luciana, por que eleitoreira se um presidente é eleito para governar por quatro anos, 48 meses? E, como eu disse, é uma situação atípica. Nós estamos vivendo uma recessão que é a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. É algo inédito que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a gente precisa se utilizar de ferramentas necessárias do orçamento e, principalmente, constitucionais. O governo está fazendo a coisa certa, a coisa necessária e juridicamente correta. É pedindo o aval do parlamento, do Congresso, para mexer no orçamento federal e disponibilizar esses recursos que você mesmo já adiantou. São recursos que vão ser divididos em cinco frentes. Uma delas atingindo o combustível, outra atingindo o Auxílio Brasil, subindo de R$ 400 para R$ 600. Outra atingindo o transporte público de idosos, outra criando subsídios para o etanol, que é um combustível bastante permeável na economia. Muitos se utilizam do etanol para poder fazer as suas atividades. E, por último, um auxílio aos caminhoneiros. Esse, sim, eu reputo até o mais importante, porque o Brasil está na mão dos caminhoneiros para poder abastecer todo o mercado. Tudo que a gente precisa para colocar dentro de casa passa ali pelos caminhoneiros e o combustível, graças a Deus, agora teve um refresco, abaixou em função da PEC dos combustíveis, da PEC não, da Lei dos Combustíveis, que foi sancionada pelo presidente e isso aliviou demais. Mas a ideia é dar uma ajuda ainda maior para os caminhoneiros, para que eles possam se sentir tranquilos e poder fazer o seu trabalho e atender toda a população brasileira. Sim, eu vou repetir a pergunta agora ao deputado Kim Kataguiri. O nosso texto constitucional fala em estado de defesa, estado de sítio, estado de calamidade. O estado de emergência na PEC dos benefícios é constitucional ou uma estratégia eleitoral? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Tadeu. Obrigado pelo convite. É absolutamente eleitoreira e justamente pela razão com a qual o deputado Coronel Tadeu iniciou a sua fala. O presidente da República é eleito para governar durante quatro anos e é justamente no segundo semestre, no semestre eleitoral, que ele decide potencializar um programa social, passar recursos para outro programa que ele acabou, que é o programa Alimentação Brasil, inventar recursos, imprimir dinheiro e gerar inflação, gerar alta do dólar, para pagar temporariamente um auxílio para uma categoria, que também é inconstitucional, fere o princípio da isonomia. A PEC também é inconstitucional porque fere o pacto federativo, também é inconstitucional porque fere o direito à igualdade nas eleições, a paridade de armas nas eleições. Nem a Dilma, nem o PT teve coragem de acabar com a regra de ouro ou de acabar com a lei de responsabilidade fiscal. E é exatamente por isso que o Ministério da Economia, os técnicos e o próprio ministro da Economia em conversas privadas, chama a PEC de PEC kamikaze, porque é um suicídio. É exatamente o que a Dilma fez no seu primeiro mandato, no final do primeiro mandato, com um pacote de bondades. Só que o pacote de bondades da Dilma custou 10 bilhões de reais, não feriu a lei de responsabilidade fiscal, não feriu a regra de ouro e causou a crise que a gente viu no segundo mandato do governo Dilma. Ela dizia que não ia aumentar dólar, que não ia aumentar a inflação, que não ia aumentar os preços e tudo isso aconteceu, que não ia aumentar a taxa de juros e tudo isso aconteceu. Agora a gente está falando de criar um rombo quatro vezes maior, suspendendo a nossa Constituição, o que também é inconstitucional, não só inconstitucional, é anticonstitucional, fere a nossa Constituição de morte. Você suspender a aplicação dos dispositivos constitucionais, criando um novo Estado que não está previsto na Constituição para uma situação específica. Se você cria um novo Estado constitucional de exceção, você precisa prever genericamente, a lei deve ser abstrata pela sua própria definição. Você não pode criar uma lei casuisticamente para uma situação, aquele Estado de exceção ser classificado naquele momento, porque o governo quer suspender as leis constitucionais para gastar mais em ano eleitoral. Sim, continuo com o senhor, deputado Kim Kataguiri, a votação na comissão especial foi interrompida ontem por conta de um bate-boca com direito a dedos em rixe, murros na mesa. Deputado, na visão do senhor, vai haver diálogo amanhã na comissão entre os deputados governistas e da oposição? Eu rechaço absolutamente esse tipo de baixaria, esse tipo de conflito, de confronto, não é o tipo de oposição que eu faço. A oposição que eu faço é baseada em ideias, é baseada em valores e baseada em princípios e não acredito que vá haver qualquer tipo de diálogo na comissão. Na verdade, os petistas também, os próprios partidos de oposição de esquerda, estão sendo absolutamente hipócritas, porque os próprios senadores do PT ajudaram o Bolsonaro e votaram a favor dessa PEC no Senado. E agora eles querem fingir que vão fazer oposição na Câmara dos Deputados quando tem senadores do PT, inclusive, recebendo do orçamento secreto de Jair Bolsonaro. Por que você, por exemplo, o governo enterrou a minha emenda antiprivilégio, que acabava com o super salário de juízes, de promotores, de deputados, com o meu projeto de lei que cortava salário de deputados durante a pandemia para a gente reverter para o auxílio emergencial? O governo enterrou essa proposta que poderia ser utilizada, 15 bilhões de reais que poderiam ser utilizados para o bem da população, orçamento secreto, mais 15 bilhões de reais, a gente já está falando de 30. Fundão Eleitoral, o presidente da República sancionou que sua base e o seu partido votaram a favor e vão utilizar na campanha do seu dinheiro 5 bilhões de reais em ano eleitoral para financiar a campanha Santinho, Cabo Eleitoral. A gente já está falando aí de 35 bilhões de reais de dinheiro que poderia ter deixado de ir para o centrão, que poderia ter deixado de ir para o bolso de quem já faz parte do 1% mais rico da população e ser utilizado para financiar programa social. E o governo não fez absolutamente nada disso. O que o governo está fazendo agora? Vai imprimir dinheiro. E quando você imprime dinheiro, você gera inflação. A própria definição de inflação é a expansão da oferta monetária. Imprimir dinheiro, quanto mais dinheiro tem no mercado, menos o dinheiro vale. Lei da oferta e da demanda. E é exatamente isso que vai acontecer. Podem anotar, inflação depois dessa PEC vai passar de 11%, o dólar vai bater 6 reais, já aumentou 30 centavos só de ter a notícia de que a PEC estava em tramitação e vai aumentar muito mais quando ela for promulgada. Dilma já fez isso, o Bolsonaro está fazendo isso quatro vezes pior, com uma medida anticonstitucional ou inconstitucional. A doutrina só tem uma divergência. Ela não tem nenhuma dúvida de que essa PEC não pode ser aprovada. Agora, ela tem uma dúvida se ela fere a própria Constituição de morte ou se ela só é inconstitucional. Sim. Vou repetir a pergunta então ao deputado Coronel Tadeu. A votação na Comissão Especial foi interrompida ontem por conta de um bate-boca com direito a dedos em rixe e murros na mesa. Na visão do senhor, vai haver diálogo amanhã na comissão entre os deputados governistas e da oposição? Luciana, tem que haver o diálogo. Mas a gente já sabe, e até pela postura do deputado Kim, que o Kim e a esquerda, a oposição, o PT, estão jogando contra o povo. A gente vê claramente esse posicionamento de não querer ajudar o povo brasileiro. E o PT é isso. E agora está arrastando, está fazendo escola e levando alguns deputados que, em 2018, eram a favor do presidente Bolsonaro e agora se posicionam contra. Esse é o partido dos trabalhadores que a gente sempre vê com uma narrativa de defender o povo, mas na prática, na hora do voto, faz algo completamente diferente. Quando o deputado Kim quer comparar o governo Bolsonaro com o PT, longe disso, o presidente Bolsonaro, o governo dele, principalmente o ministro Paulo Guedes, foram pessoas absolutamente irresponsáveis até esse presente momento com as contas públicas. Tanto é que o déficit público só não explodiu porque há muita honestidade, muito trabalho em cima disso, em manter as contas públicas sempre muito bem ajustadas. Os números econômicos falam isso por si só. O desemprego caindo, o déficit público caindo, os investimentos cada vez aumentando. E quando se fala que nós vamos estourar o teto de gastos, isso é apenas uma possibilidade. Porque nós temos aí, se eu não me engano, 26 bilhões de reais que veio da privatização da Eletrobras, que vão ser utilizados nessa conta para pagar esses 41 bilhões. E ainda temos uma expectativa de aumento de arrecadação porque a economia está indo bem e não porque nós aumentamos impostos. Ao contrário, nós reduzimos impostos e o menos vale mais. Reduzimos impostos e agora vamos ter uma arrecadação maior. E essa arrecadação que está entrando também servirá para bancar esses 41 bilhões de reais que nós estamos aprovando nessa PEC. E ainda falando sobre inconstitucionalidade. Não existe inconstitucionalidade. É o Congresso que está mudando a Constituição. E mudando dentro do que se permite. Nós não estamos ferindo nenhuma cláusula pétrea. Então, portanto, não há o que se falar em inconstitucionalidade. É preciso estudar bem o direito para entender o que é isso. Vou à terceira pergunta, deputado Kim Kataguiri. O Tribunal de Contas da União abriu hoje um processo para analisar um pedido feito pelo Ministério Público para investigar a PEC dos benefícios. O pedido do Ministério Público foi feito na segunda-feira, dia 4, junto ao Tribunal para, abre aspas, conhecer, avaliar e impedir o governo federal no que diz respeito a recentes medidas destinadas a flexibilizar o teto de gastos de comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas, fecha aspas. Deputado Kim, qual é a sua avaliação sobre isso? O posicionamento do Ministério Público do Tribunal de Contas da União é o posicionamento da corrente majoritária da comunidade jurídica. A maior parte dos doutores e dos pós-doutores em direito constitucional entendem que esta PEC é anticonstitucional ou inconstitucional, é o que diz a doutrina majoritária. E esse é o entendimento que está sendo aplicado, muito bem aplicado, pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Dizer que não vai necessariamente desrespeitar o teto de gastos porque vai utilizar o dinheiro da privatização da Eletrobras é não entender o que é o teto de gastos. O teto de gastos é um teto de gastos, independentemente de qual é a receita do governo. Se a receita aumenta, se a receita diminui, o governo não pode gastar mais do que aquilo que foi gasto em 2019, corrigido pela inflação. E olha que a correção pela inflação tem sido bastante generosa, porque a inflação está bastante alta, mais do que no resto do mundo, das 30 moedas mais negociadas no mundo inteiro. O real é a moeda que mais se desvalorizou pela irresponsabilidade fiscal desse governo e a irresponsabilidade fiscal desse governo está aí. A gente tem 2 trilhões de reais para pagar os serviços públicos, para pagar o custo do Estado brasileiro e 3 trilhões de reais que nós estamos devendo de juros e amortizações da dívida. Vamos lembrar que o ministro Paulo Guedes, em uma das suas promessas, logo no início do mandato, dizia que com as privatizações ia zerar o déficit no primeiro ano de mandato, com as privatizações da Petrobras, com as privatizações dos Correios, com as privatizações da Eletrobras. No final, a única privatização que ele fez foi uma privatização que deu prejuízo. Os 15 bilhões arrecadados nem se comparam com os 200 bilhões que a gente vai pagar ao longo de 10 anos por causa das termelétricas que estiveram na obrigação de serem construídas com dinheiro público nos estados do Centrão, aprovados pela base do governo Bolsonaro, que se negou a votar o texto original da medida provisória da privatização, que só privatizava a Eletrobras sem criar nenhuma obrigação de dívida por parte do Estado, e aprovou o texto emendado pelo Centrão, base do governo Bolsonaro, para que a gente tivesse que pagar essa dívida. Então, com muita clareza, a gente vê uma medida absolutamente eleitoreira, Dilma já fez isso, exatamente da mesma maneira como um pacote de bondade, só que gastando quatro vezes menos e sem violar nenhuma lei fiscal. Quem vive discursando contra teto de gastos, contra lei de responsabilidade fiscal, contra o tripé macroeconômico, é o PT. Quem votou contra essas três coisas foi o PT, e agora o PT não só vota junto com o governo Bolsonaro no Senado, como também o governo Bolsonaro adota as práticas que o PT sempre defendeu. Vou fazer a mesma pergunta então, deputado Coronel Tadeu, o Tribunal de Contas da União abriu hoje um processo para analisar um pedido feito pelo Ministério Público para investigar a PEC dos benefícios. O pedido do Ministério Público foi feito na segunda-feira, dia 4, junto ao Tribunal, para abre aspas, conhecer, avaliar e impedir o governo federal, no que diz respeito às recentes medidas destinadas a flexibilizar o teto de gastos, de comprometer o equilíbrio fiscal das contas públicas. Fecha aspas. Qual a sua avaliação, deputado? Tenho certeza, Luciana, que o TCU vai dar um parecer favorável. Lembrando sobre a dívida pública, quando o governo Bolsonaro assumiu, nós tínhamos aproximadamente um déficit de R$ 240 bilhões. Logo no primeiro ano, se reduziu pela metade. Nós viramos de 2019 para 2020 com cerca de R$ 120 bilhões. Se não tivéssemos a pandemia, eu tenho certeza absoluta que as contas públicas hoje estariam superavitárias, dando lucro. Agora, querer negar esses R$ 49 bilhões nesse momento é dizer para a população, olha, você tem um parente doente dentro de casa, você precisa fazer uma cirurgia, essa cirurgia custa tanto, eu sei que vocês não têm dinheiro e vocês também não podem pegar dinheiro no banco emprestado. Isso é um absurdo, isso é um raciocínio, simplesmente para jogar contra o governo Bolsonaro e impedir que ele ajude a população no momento mais agudo que a gente está vivendo. Aliás, quando o deputado Kim falou que o real é a moeda que mais se desvalorizou, isso é uma verdadeira mentira. Dentro da América Latina, o real é a moeda que mais se valorizou e, se eu não me engano, é a quarta moeda mais valorizada do mundo nesse momento. Tirando aquela maquiagem que a Rússia está fazendo nesse momento com o rublo, o Brasil poderá ser a terceira ou até a segunda moeda mais valorizada no mundo. Tudo isso pela segurança jurídica que o governo vem dando a quem quer investir no país. As privatizações terão uma previsão de arrecadação de R$ 800 bilhões. E já está entrando muito capital externo no país. Isso tem ajudado o Brasil a construir um ambiente econômico favorável e é por isso que os números do desemprego, repito aqui, estão cada vez mais sendo reduzidos. No governo Dilma, ela fez exatamente o contrário. Ela colocou uma gastança desenfreada em todas as áreas do governo, elevou o gasto público ao máximo que ela podia, a inflação começou a aparecer e nós estamos fazendo justamente o contrário. Sim, deputados. Eu tenho um minuto e meio para cada um agora, para considerações finais. Gostaria que os senhores colocassem nas suas considerações finais duas curiosidades. Minha e talvez possa ser também do público nesse momento. A gente está falando aqui de PEC das bondades, eu queria saber se ela pode influenciar o voto do eleitor ainda. E a segunda, qual nome os senhores dariam a essa PEC das bondades, Kamikaze e PEC das benesses? Qual é o melhor nome? Deputado Coronel Tadeu I. Bom, essa PEC é uma PEC de ajuda ao povo brasileiro. E como eu já disse, não há limites quando você precisa ajudar o povo. É querer fechar os olhos para a necessidade da população. Eu não vou nem nominar essa PEC, Luciana, mas eu poderia dizer que é uma PEC da responsabilidade com o povo brasileiro. E no segundo aspecto, o presidente Bolsonaro, ele vem conduzindo, durante esses 41 meses que já se passaram, com extrema harmonia para que possa ser feito aquilo que o Brasil precisa. O Brasil estava quebrado, ou pelo menos em vias de quebrar. E aí nós teríamos grandes problemas. Se a gente olhar para a Argentina, que está ao nosso lado, eles estão lá praticamente numa situação caótica, de difícil reversão. E nós não queremos isso aqui para o Brasil. A Argentina já foi muito boa na economia, o Chile já foi muito bom na economia, mas hoje quem dá aula de economia é o Paulo Guedes e é o presidente Bolsonaro, que atravessou as dificuldades da pandemia com muito sucesso. Deputado Kim Kataguiri, qual nome daria a essa PEC das bondades, das benesses, kamikaze? E ela pode influenciar ainda o voto do eleitor? Acho que diria primeiro, né? Falar que negar a PEC é negar 49 bilhões de reais. Não tem ninguém dando 49 bilhões de reais para você que está me assistindo, não. Primeiro, está saindo do seu bolso. Aliás, nem do seu bolso está saindo, está saindo do seu bolso dos seus filhos e dos seus netos, porque a gente está suspendendo a regra de ouro e permitindo que o governo tome empréstimo quando ele não poderia tomar empréstimo. E quem vai pagar essa conta não é só você, mas são as próximas gerações. O governo está pegando o cartão de crédito para pagar a fatura de outro cartão de crédito, para pagar o cheque especial que ele estava devendo, e quem vai ter o nome no Serasa é você, não é o governo. Ah, estamos impedindo o governo de ajudar a população. O governo não ajuda ninguém, o governo cumpre sua obrigação. Ele não está dando dinheiro do bolso. O Bolsonaro não está fazendo uma doação, uma filantropia. Ele está utilizando o dinheiro da população e se endividando em nome da população para o seu populismo pessoal, para a sua demagogia pessoal. E falar que o Real, a segunda moeda mais valorizada do mundo, eu preciso avisar aqui, sei lá, os australianos, os japoneses, eu preciso avisar os chineses, eu preciso avisar a União Europeia, que enfim, que está na hora de comprar Real, viu gente? Aumentou aí o dólar, é 30 centavos nos últimos dias, tem uma oportunidade única de negócio então, que é porque a moeda realmente está bombando. Eu trago os fatos, trago os números das 30 moedas mais negociadas no mundo. O Real é a moeda que mais se desvalorizou, eu falo e provo. E mais do que isso, sei lá, kamikaze, acho que a PEC do Araquiri, nem do Araquiri porque o Araquiri o sujeito morre, mas ainda com alguma honra. Seria uma PEC salva-centrão, o sujeito deixa de abrir mão de privilégio, de orçamento secreto, deixa de cortar na própria carne para se endividar no seu nome e para o governo fazer populismo. Obrigado. 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 Obrigado.